Música 2 de abril de 2016, é um mandata marco para quem acompanha a política do Rio Grande do Norte, mas um mandata marco também para quem deseja disputar o pleito municipal, seja para prefeito, seja para vice-prefeito, seja para vereador. Isso porque no 2 de abril encerra o prazo final para as filiações partidárias. Quem se filiou ou se filiou? Quem se filiou não poderá mais se filiar com vistas ao pleito deste ano. Na verdade, grandes articulações foram feitas. E é interessante a gente observar que essas articulações vieram não apenas dos pré-candidatos ao pleito deste ano, mas articulações também que foram feitas pelos líderes políticos estaduais, por um motivo muito simples. Os líderes políticos estaduais que já visualizam o pleito de 2018, eles sabem que precisam passar bem por 2016. Exatamente por isso, essa reorganização dos blocos político-partidários de cada um dos líderes, seja deputado estadual, seja deputado federal. Agora, depois dessa data limite de 2 de abril de 2016, a gente vai exatamente saber quem é quem, quem está afiliado a qual partido. E a partir dessa definição de legenda, claro, cada um já pode traçar os seus diagnósticos ou os seus prognósticos para o pleito deste ano, principalmente em se tratando das candidaturas a vereador. Porque essas dependem do chamado quociente eleitoral, de esteiras postas, de esteiras que foram perdidas, de candidatos com densidade eleitoral, de candidatos que têm fama e nada de voto. Legenda Adriana Zanotto